Ela mata lá Assim ela já tem Assim ela já tem Assim ela já tem Porque depois a doido Assim ela já tem Assim ela já tem Porque depois a doido é Mas o que é povo ouço Arrepia toda a gente Onde passar deixa frio Onde a doido é A doido é a doido Toda hora vem me vendo Toda hora chama a chave Porque depois a doido é o que é bom Ela não tem Eu não tem manhã Porque é doido é Me chama de doido Me chama de jovem Seu queiro de mágia Quem quer a noite efe Me chama de bebê Me chama de mulher Ai! Viva! Viva! Essa é a tua sanguinha Assim é pra gel Assim é praxade, assim é praxade, ou foda-se pra fazer essa vida Assim é praxade, assim é praxade, assim é praxade, ou foda-se pra fazer essa vida Lá se embora, uma mulher bonita parece um carro de marca É o contrário, mas na hora da televisão, tá bom E esses coxas não vão pra ver, é Assim é praxade, assim é praxade, assim é praxade, assim é praxade, ou foda-se pra fazer essa vida